E só por hoje já deixei de acreditar em suas promessas E por enquanto matando a Sousa e tão feia E ela veio, ah não tive pressa E quase por um instante, inconscientemente Procurando seus traços e rosto De verem sua voz no telefone Me faz fraquejar, cuidando dos sonhos Onde cê vai pisar, onde cê vai Tão leve quanto aquela pena, 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 pena Leve que voa com o vento da nossa foto Não nascer só o atuado Naquele momento, um instante e um segundo Pode mudar tudo, o instante mudou A casa os loucos ganham o mundo Entre ácidos e arrotos e a mochila nas costas Desse jogo de ego Eu tô que bato, aposta Eu tô que bato Eu tô que bato, aposta Eu tô que bato Sua ausência, sua falta, não compareceu Aquele sorriso nasceu sol Se compara ao meu Se compara ao meu Sua falta, sua ausência, não compareceu Aquele sorriso nasceu sol Se compara ao meu Se compara ao meu Tão leve quanto aquela pena, 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 pena Leve que voa com o vento da nossa foto No nascer só o atuado Naquele momento, um instante e um segundo Um instante e um segundo pode mudar tudo O instante mudou a casa os loucos ganham o mundo Entre ácidos e arrotos e a mochila nas costas Desse jogo de ego Eu tô que bato, aposta Eu tô que bato Eu tô que bato, aposta Eu tô que bato Sua ausência, sua falta, não compareceu Aquele sorriso nasceu sol Se compara ao meu Se compara ao meu Sua falta, sua ausência, não compareceu Aquele sorriso nasceu sol Se compara ao meu 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 Se compara ao meu